Com base em lei de proteção à criança, o ministro do Superior Tribunal de Justiça determina que viúva do capitão Adriano fique em prisão domiciliar. O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, relator do caso, decidiu substituir a prisão preventiva de Júlia Lotufo, viúva do capitão Adriano da Nóbrega, pela prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares adicionais. Apontado como líder da milícia Escritório do Crime, com atuação no Rio de Janeiro, o capitão da polícia militar Adriano da Nóbrega foi morto durante a ação policial na Bahia em fevereiro de 2020. Júlia Lotufo é acusada de lavagem de dinheiro a serviço da milícia e, depois do oferecimento da denúncia contra ela, a Justiça decretou a prisão preventiva em março, mas a ordem não foi cumprida. No abescorpos submetido ao STJ, a defesa de Júlia Lotufo afirma que ela não está foragida e que só não se apresentou às autoridades por medo de ser morta na prisão. Sustentou ainda o direito à prisão domiciliar por ser mãe de uma criança menor de 12 anos. O HC foi indeferido pela presidência do STJ durante as férias forenses, mas a defesa dirigiu um pedido de reconsideração ao ministro Reinaldo Soares da Fonseca, relator do caso. De acordo com o magistrado, a Lei nº 13.769, de 2018, modifica o Código de Processo Penal e estabelece a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência. O ministro afirmou que a proteção legal é dirigida à criança que sofre injustamente as consequências da prisão da mãe. Com a decisão, Júlia Lotufo cumprirá prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica e terá que entregar o passaporte, não poderá fazer contato com outros investigados e deverá comparecer periodicamente em juízo.